Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje nós iremos falar com a Kawakami, ou melhor, usaremos um teleporte na vida real para irmos até o dispositivo o qual iremos falar com ela. Olha só que teleporte incrível, eu sei. E agora eu posso ligar pra ela e chamá-la. Você deve ser o Turner? Essa voz no telefone não parece a Kawakami? Você deveria perguntar por alguma coisa. Quem é? Aqui é a enfermeira do hospital de Aoyama, falando pela Kawakami. Ela teve um desmaio e está aqui no nosso hospital. Você sabe o endereço do hospital? O número do quarto dela é... Isso não é bom. Vamos direto para lá. Uh-oh, significa sem limpeza no quarto hoje. Eu só fiquei exausto de tanto trabalhar. Não precisava fazer tanto alvoroço por isso. Mas obrigado por vir de qualquer jeito. Como que eu fui desmaiar numa hora como essa? Eu preciso muito fazer mais dinheiro. Como que eu vou pagar a minha dívida hoje? Aí está você. O que está a ver aqui, Senhorita Kawakami? Eu liguei para a escola, mas ninguém respondeu. O que? Takasa, Sam? Você ligou para a escola? Bem, você não estava atendendo o seu telefone. E quando eu finalmente achei que você tinha atendido, uma enfermeira atendeu dizendo que você estava aqui. É um grande inconveniente para nós que você não nos pague, sabe? Se acalme, querido. Tenho certeza que ela não queria desmaiar. Ah, não diga. Mas a nossa conta do cartão de crédito está se aproximando e... Nós precisamos mesmo que você faça a transferência. Eu sinto muito. Esses são os guardiões do Takasa Khan. Aqueles que eu disse outro dia. Eles é que cuidavam dele. Quem é esse aí? Ele é um dos meus estudantes. Ele veio me visitar. Está de brincadeira com outro aluno, hã? Você nunca aprende, não é? Depois de tudo que você fez com ele. Eu sinto muito. Então, quando você vai fazer a transferência do dinheiro? Eu devo conseguir fazê-la amanhã, talvez. Ah. What the fuck? Ela come! Ah. Eu não queria me intrometer nisso e tudo mais. Até porque não é problema meu e você deve ter suas próprias... Eu não quero te impedir de pagar sua dívida com o Takasa e mais. Você não devia pagar dinheiro a eles. Fique fora disso. Não age como se fosse o durão, moleque. Eu tenho uma ficha criminal, velhote. Nosso filho do Ativo Taiki morreu por causa dela. Ela devia mesmo era ser demitida. Não, tudo menos isso. E ela ainda não aprendeu. Continua dando aula. Vê se pode. Mas precisamos que você mostre um pouco de remorso pelo que fez a ele. De forma material, se é que você me entende. Cara, que cara de pau. Eu entendo. Eu vou pagar vocês. Não, que eu acame. Então... Não é como se estivessem tentando extorquir você. É exatamente isso, mulher. Mas... Foi você que convenceu o Tak a começar a estudar quando ele estava precisando trabalhar, na verdade. Ai, cara. Eu não... Eu juro. Se eu estivesse no metaverse, era um tiro na cabeça de cada um deles. Ou o trabalho da escola deixou ele sobrecarregado e levou ele a sofrer esse acidente. Pobre Taiki. É quase como se ele tivesse sido assassinado. Mas você vai ser assassinado. Eu vou acabar com vocês. Então, você não sente remorso? Nesse caso, talvez eu devesse... Te processar ao Conselho... Ao Ministério Estrutivo do Telaça. Ou talvez a gente devesse conversar na sua escola. Bom, de qualquer forma, seus dias como professores estão acabando. Estarei esperando o pagamento. Que cara de pau. Eu tenho que pensar em um jeito de fazer mais dinheiro. Eu acho que transferir para a companhia da minha irmã vai ser o único jeito. Talvez você devesse pensar um pouquinho mais. Acredito que estou recebendo conselhos do meu aluno. Ei. Por quê? Por que você... Fica tão interessada em me ajudar? Eu... Não tenho nada de especial. E quer saber? Eu vou parar de me preocupar com isso. O dinheiro... Eu pago, sem problemas. Farei de tudo o que o meu mestre pedi. O que? O que? O que eu queria era... O que eu queria era poder pedir desculpas ao Takasen? Então, se os pais dele pedem dinheiro... Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é pagá-los. Você tem certeza que não tem um outro jeito. Digo... Você pode... Recompensar de outras formas. Você não precisa recompensar. Foi um acidente no fim das contas. Eu não estou 100% ainda para pensar nisso, mas... Eu acho que é melhor eu descansar. Obrigada por ter vindo me visitar. Eu... Fiquei bem feliz com isso. Eu vou tentar me livrar dessas coisas amanhã. Então... Não se preocupe. O equipamento aqui é muito bom. O horário de visita já acabou. Eu vou te ver mais tarde, então. Ai, cara... Quero esganar esses pais do Takasen. Sempre tive tanta raiva deles. Mas, enfim... Temos nossas próprias preocupações aqui agora. E parece que faltam só 22 dias até o prazo com o Magic. O que... É um bom tempo. Eu vou fazer tudo em só um dia. Não vai ser hoje. Mas... Eu tenho certeza que... Umas coisas bem interessantes para fazer. Começando pelo Ryūji nos chamando para sair. Sim. Nós iremos sair com ele. Porém... Acho que eu posso aproveitar o fato de que o Ryūji está nos chamando para poder fazer algumas coisinhas. Vocês sabem que ontem foi o dia do Guts. Nós aumentamos pra caramba aqueles status. E hoje não vai ser diferente. Porém, hoje... Exclusivamente hoje. Diferente de qualquer outro episódio. Teremos uma coisa disponível em Shinjuku. Aliás, minto. Em Kit Joji. Uma coisa que não tinha no Pessoa Nascer com Vanilla. É óbvio que não tinha. Porque no Vanilla não tinha Kit Joji. Mas... Teremos uma coisa em especial lá naquela cidade hoje. Então, vamos primeiro aqui... Ler a nossa fortuna, nosso destino. Perder um pouquinho do dinheiro que eu estava juntando para poder... É... Perdi um pouquinho de dinheiro, mas... Tudo bem, tudo bem. Eu vou precisar recuperar ele vendendo um pouquinho de coisas agora. Mas, tudo bem. Porque aumentando o nosso Guts, eu vou conseguir... Fazer hoje ser um ótimo dia para o nosso Guts ser melhorado também. Ainda não vamos subir de nível. Não se enganem. Mas vamos aumentar pra caramba dele. Então, começando... Por ir em Kit Joji. A nova cidade do Royal que... Tem umas coisas bem peculiares e... Escondidas por lá. Hoje, especificamente no dia 30 de agosto... Aliás, de julho... Nós vamos poder... Encontrar um lugar aqui... Na cidade... Bem... Confortável, eu diria. Vocês estão vendo esse sofá azul aqui? É nele mesmo que vocês querem se sentar. Nós vamos interagir com ele e... Só ficar sentado. Olha só como ele é confortável. O que você está fazendo, sentado aí? Só estou relaxando, Mona. Parece bem confortável, não é? Mas ficar em frente à loja assim, na rua, não parece tanto. Ok, vamos indo. Não, nós vamos ficar mais um pouquinho aqui ainda, Morgana. É sério? Quão confortável é esse sofá? Ei! Ei! Alô! Cara, acho que todo mundo aqui olhando pra você... Não tinha intimida mesmo, não é? É! Nem um pouco. E graças a isso, eu ganhei Guts de graça. Em teoria, você só ganhou um ponto de Guts, mas como eu fiz o... A Lucky Reading com a Shihaya, eu ganhei um ponto a mais, então... É! Conseguimos um ponto assim, de graça. Porém, não acabou ainda. Vamos sair com o Ryuji. E depois de sair com ele, temos mais uma coisa pra fazer aqui. E eu menti quando eu disse que iríamos sair com o Ryuji. Eu decidi voltar na minha decisão, quando eu lembrei que... Nós estamos prestes a ir para o Palácio da Futaba. E eu preciso de um item específico que vende aqui com a Takemi. Que vai ser muito útil para nós. Eu consegui vender alguns itens com UI pra recuperar o dinheiro que eu tinha gastado com a... Com a Shihaya. E agora a gente pode comprar esse item aqui. Um amuleto de adesivo. Um amuleto de SP. Nível 3 é o maior de todos. Que vai aumentar 7 de SP a cada turno do Joker. O Palácio da Futaba vai ser um Palácio meio tricky. Porque nós não temos muitos itens de SP conosco. Então, é. Eu tive que gastar um dinheirinho extra a mais. Extra a mais foi meio... Redundante, mas... Tive que gastar um dinheirinho a mais. Pra poder... Ter certeza de que eu não vou ter problemas com o SP. E não só isso, mas... Eu gastei todo o meu dinheiro, sim. Mas não vai ser um problema. Eu tenho certeza que o Palácio com ela... Vai ser bem fácil. Eu já disse pra vocês várias vezes que... Dinheiro não é um problema nesse jogo, então... É. Então, eu... Chamei o Nakaoku e o Takeshi pra cá. Eu vou falar toda a verdade do Yamalte pra eles. Isso é perigoso. Se eles começarem a brigar... Eles não são os caras mais... Cabeças frias de todas. Né? Por que você tá com essa cara? É... Você não deve ter percebido, mas... Eu gravei toda a conversa do Yamalte naquele dia. Eu sou um gênio, eu sei. Enfim, ah... Talvez eu precise de ajuda. Tem como você ficar aqui do meu lado? Claro, eu acho. Ah, o que que é isso, Sakamoto? Takeshi? Nakaoka? Essa era a tua voz? Eu não me lembro de fazer ela. Eu não lembro das vozes da gente. A gente é muito figurante. Cara, relaxa. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Escuta só. Isso é o que realmente tá rolando com a equipe de corrida agora. Seria o renascimento da equipe. Blá, 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 blá. Ele tá passando agora o áudio do Yamalte. Que eu não vou redublar ele. É aquilo que o Yamalte falou no episódio anterior. Mas vocês sabem o que foi. O Yamalte é um bastardo e tudo mais. E ele vai usar os membros da equipe de corrida pra ganhar popularidade. Sem fazer absolutamente nada quanto a isso. Isso só pode ser uma piada. Yamalte me tornou um capitão. Isso é verdade mesmo. É a voz do Yamalte que vocês estavam ouvindo, não é não? E além disso, as coisas iam ficar piores ainda. O Yamalte está certo. Eu não tenho talento. Eu não sou como vocês. Eu corro pra caramba, mas vocês dois têm alguma coisa especial. Como que um cara como eu pode ser o capitão? Como que eu posso ter orgulho de mim mesmo? Orgulho? Meu pai sempre fala que ele tem orgulho do seu filho. Ele disse pra todo mundo que eu consegui uma bolsa pra... Pra outra faculdade, com corrida e tudo mais. É assim que eu iria seguir o espaço para a segunda geração dos Taisi. Japão, né? É por isso que eu ouvi o Yamalte. Ele disse que se eu fosse o capitão, ele escreveria uma carta de recomendação pra mim. Você está falando que você acreditou no que ele disse sobre o Takaoka por causa de uma estúpida merda dessas? Cala a boca. O que você sabe, afinal? Você não sabe como eu me sinto. Ninguém sabe. Eu vou fugir igual uma menininha. Que se dane. É claro que eu sei. Quanto tempo você pensa que a gente ficou correndo junto, hã? E eu passei por todas aquelas merdas com vocês também. Sakamoto. Pra quem você está vivendo, afinal? Seus pais? Professores? Pra sociedade? Talvez você devesse parar de tentar viver por eles e viver por si mesmo. Você acha que ele estaria traindo as pessoas que se orgulham de você por isso? Bem, eu. Se você realmente acha isso, então pode ter certeza que tu tá errado, cara. Inakaoka. Você sabia que tinha alguma coisa de errado com o Yamalte, né não? Digo, aquele bastardo nunca esteve interessado na equipe de corrida antes. Mas você continuou quieto. Sabia que se você apenas seguisse o fluxo, ele ia te deixar ficar na equipe. É. Eu tinha medo. Sem o Yamalte, nós não teríamos equipe ou um lugar para ficar. Eu sei. Você sentia tanta falta assim de correr. Sabe? Não é ter um assustador assim não ter um lugar ao qual você pertence. Isso meio que te dá uma liberdade, sabe? No mínimo, eu estaria preocupado em ser uma pessoa ruim igual a ele. Digo, eu costumava ser igual a vocês. Com medo de mentir para mim mesmo. Isso é. Antes de conhecer esse cara aqui. Eu não quero assustar vocês nem nada, mas... Eu sei que vocês provavelmente devem estar putos da vida com tudo isso. Então, se quiserem me bater ou sei lá... Lá em frente. Eu tô pronto. Bom, nesse caso... Se você insiste... Uou, what? Uou! É sério que você realmente bateu em mim? Bom, você disse que podia, né? Peraí, uou! Ah, só tinha que bater com tanta força assim, hein? Eu acabei... Me sentindo bem melhor depois disso. É, eu também. Acho que eu posso finalmente deixar isso para trás. E tudo que precisava era de um soco no Ryuji. Nakaoko, eu sinto muito. Eu também. Então, se quer voltar para a equipe de corrida? Pode apostar. Você viu isso, né, não? Isso foi uma baita violência. Bom, você mereceu. Foi meio que culpa sua e tal. Mais ou menos, né? Enfim. É, eu acho que foi culpa minha, no fim das contas. Mesmo assim, eles devem estar se sentindo bem melhores agora. Acho que... Eles vão ficar bem. Valeu, cara. Hum, tudo que eu fiz foi assistir. Eu realmente não fiz nada. Tá dizendo que você só ficou sentado enquanto eu apanhava? É. Deixa eu falar sério. Você foi uma baita ajuda. Você tava... Me fazendo seguir em frente o tempo inteiro. Me dando forças. É como se você estivesse correndo ao meu lado. É... Não, não é como se você tivesse corrido muito bem. Fala sério. Eu tomei uma porrada ali, você não viu? Ah, eu amo o copo das coelhas. Irmão, nós já estamos no rank 8. Falta muito pouco pra maximizarmos isso, pessoal. Irmão, agora que terminamos isso. Podemos ir para casa e... É. Bora embora. Vamos embora. Acho que minha nariz tá sangrando. Aliás, minha boca tá sangrando, então... Não dá pra disparar pra comer nada. Até mais. Droga. Eu queria um pote de irame agora. Mas tudo bem, eu entendo. Ei, Jack. Sou eu. Valeu por mais cedo. Cara. Minha mandíbula tá toda ferrada agora. Mas... Eu acho que é uma dor boa, sabe? Depois de... É como se fosse uma dor depois de um exercício. E agora eu acho que o resto é com eles. Mas nós fizemos a nossa parte. Ver eles tendo uma conversa daquelas... Vai... Prova que eles são uma boa equipe. Ah... É, então. Acho que a casa é encerrado, não é? É, espero que sim. Eles ainda tem bastante coisa pra se esforçar pra fazer, mas... Eu acho que eu fiz tudo que eu pude. Cara. Se aqueles dois forem mesmo seguir com isso de corrida... É melhor eu alcançá-los também. Eu vou melhorar meu ritmo. Então é melhor você tá pronto. Até mais. E aí, sou a Juro. Ah, mas que calor, meu Deus. Eu não aguento mais. Eu te entendo, cara. Eu tenho que gravar todo o dia com o ventilador desligado. E acredite... Aqui no meu quarto, no meio do verão... Ou melhor, no meio do inverno. Ainda assim é horrível. E o inimigo está controlando o corpo do Featherman Coruja... Para fazer ele comer pratos e pratos de deliciosos... Currys. Será que o Coruja Amarela vai superar tal adversidade... Ou vai explodir de tanto comer? No próximo episódio... Quando se trata de curry... Sempre aporte no amarelo. Cara, o próximo episódio vai ser o máximo. Mas bom. Nós temos agora que ir para a kit de hoje. Porque eu disse que teríamos mais coisa pra fazer aqui na nossa cidade. E eu não estava mentindo quanto a isso. Tem também uma coisinha bem legal que dá pra fazer... Ainda hoje, no dia 30, que nós já aumentamos pra caramba o nosso Guts. Só pra confirmar uma coisa... Ok, eu estou impressando o que eu quero. Ah... É que eu vou fazer outra coisa aqui depois de fazer essa coisa legal que eu queria mostrar pra vocês. Mas é... É... Esse jogo é cheio de coisas escondidas. E vocês vão ver mais uma delas aqui agora mesmo. Se você vier aqui, bem nessa loja, em frente ao Aketi. Tá vendo? Aketi bonitinho ali. Se você vier aqui nessa lojinha bem escura... Você terá um quiz... De quantas donuts tem no pote. Ou... É... Quantas você chuta que tem na... Na placa. No lugar, né? Se você disser que tem 10... Você... Vai estar certo de que você vai conseguir... Pelo menos mais um pontinho em Guts. Porque sim, a resposta são 10... Donuts. Yuppi. Você deveria outra estar aí na sorte. Ou pelo menos, no mínimo... Botar na internet se você quiser ter certeza disso. Mas aqui eu estou te dando a resposta já na cara. E eu consegui dois pontos de Guts por causa da shihaya. E agora nós vamos sair com a Aketi. Sim, eu estou pra fazer o confronto de Dane já há um tempo. Eu tenho que continuar porque eu não posso demorar muito e... Parece que ele tem um lugar novo para nos levar. Eu aceito. É um lugar especial para mim. Eu espero que você goste também. Eu acho que eu vou gostar. O Futebol de Dane tem ficado bem chill nos últimos... Níveis e... Ótimo. É bem aqui perto então. Siga-me. Nós vamos a pé. Uh. É bem aqui. O lugar é bem agradável. Não é como se fosse um pedido de desculpas. Pelo que aconteceu no café, mas... Tenho certeza que... Estaremos seguros aqui. Eu sou um bom cliente. Eu venho aqui sempre. Às vezes se faz bem tirar uma folga de tudo que nós fazemos. Não acha? Hum... É? E que tipo de lugar é esse? É só um clube de jazz? Você vai, no máximo, ouvir pessoas cantando bem aqui. Oh. Eu acho que... Esse é o meu tipo de lugar. Não realmente mais. Eu quis agradá-lo. Fico feliz que você gostou do lugar. Mesmo não tendo entrado nele ainda. Então eu imagino que você goste de lugares assim. É. Na vida real eu diria que sim, pra falar a verdade. Mas enfim. Vamos entrar. E agora nós temos acesso ao Jazz Kit de hoje. Um lugar muito legal. Muito legal mesmo. Vocês vão entender por que em breve. O que você vai fazer? Muito bem, então. Por que não pedimos alguma coisa para beber? Você tem alguma recomendação? Não é nada particular, mas... Se você não se importa que eu escolha. Então, vamos pedir um pedido aleatório. Não tem nenhum tipo de drink suave que você não goste, certo? Obrigado por esperar. Ah, aqui está o seu pedido. Temos uma cantora especial hoje. Espero que vocês gostem. Yo! Parece que vai começar. Vamos apenas sentar e aproveitar o show. Tchau, tchau. Tchau. Eu espero que vocês tenham gostado Dessa palhinha Mas que relaxante Eu gosto muito de vir aqui É, tenho que dizer É um ótimo lugar Fico feliz que você gostou também Meu trabalho e obrigações me levam a Ficar muito em cafés e restaurantes Mas Esse lugar é especial para mim Eu acho que pode dizer que é o meu lugar especial Meu lugar preferido Você é um lugar assim Cara, eu Eu vivo nele Eu gosto do LeBlanc Você vive nele Eu Não sei se pode dizer que esse é o seu lugar especial Já que você vive lá o dia inteiro Está dizendo que você veio para Tóquio por conta própria e Agora você está vivendo no sótão de um café Impressionante Isso é uma baita história Mas eu tenho que admitir que estou com um pouco de inveja Você parece ser bem alimentado em café e curry Eu vivo sozinho, mas Raramente tenho tempo para cozinhar alguma refeição Falando nisso Você sabe cozinhar? Digo, eu sempre posso usar o micro-ondas Então somos dois Comidas congeladas são bem convenientes e Tem um gosto bom o suficiente para passar o dia, não acha? Eu costumo vir aqui quando preciso de um tempo para pensar por conta própria Então conversar com você tem sido bem refrescante Sabe o que mais? Você deve ser a primeira pessoa que eu trago para cá Não é como se eu estivesse mantendo os segredos de alguém, mas Suponho que mostrar esse lugar Prove alguma estranha conexão Olha, eu vou te falar Isso está sendo Um dos meus Confidentes favoritos até agora Só por causa desse lugar de Jess Ah, já está ficando tarde Talvez devêssemos voltar para casa Bem, até qualquer outro dia Sou só eu ou a voz daquela mulher? É bem familiar Eu vou deixar vocês dizerem nos comentários de quem é Bom A música hoje não foi maravilhosa? Bandas ao vivo Tem o seu próprio charme, não tem? Certamente É o ponto alto no jazz Aquelas sessões de música É bem impressionante Como temos organismos bem complexos por lá Eu traduzi isso com a bunda, desculpa Cada cantor que incorpora seu próprio sabor na sua voz E causa uma melodia natural para o ambiente Tem alguma coisa estranha, mas Ainda assim O sentimento que traz Eu não sei explicar Eu também não É um É uma sentença muito complexa de se traduzir assim Por alto Bem Fico feliz que pude te levar para lá, então Imaginei que teria sorte se levasse alguém com o mesmo nível de intelecto que eu para lá Jazz é bem complexo e profundo É um estilo que eu amo muito só sentar e apenas Passar um tempo ouvindo É melhor eu deixar você ir De alguma forma eu sempre acabo falando mais do que eu descostume quando estou com você Espere por outros convites assim em breve Mas por hora Se me der licença Tchau, tchau Mais a Cat Cara Confidante Bom Meu Deus do céu Que confidante foda Mas agora sim Por falar em confidantes fodas Isso não tem nada a ver Chega de confidantes Hoje é dia 31 de julho E é hora de irmos para o Palace da Futaba Com licença Rild Eu espero que você ainda se lembre dos detalhes Da nossa nova batalha Da nossa nova tática de batalha Tática de batalha Oh, tá falando daquilo que a gente falou antes do festival, né não? Aham Eu ainda lembro Muito bem O que vocês estão falando? Nós só estamos discutindo algo importante Que pode deixar as batalhas um pouco mais apimentadas Apimentadas? É, relaxa Nós temos uma coisa maneira para mostrar para vocês Qualquer dia Eu estou honestamente surpresada com o Palace esta vez Onde que nós olhamos foi apenas um deserto Oh, sim Todas as outras até agora Há apenas cidades normais Além da distorção Obrigado a isso Nós não sabíamos que estávamos em um Palace A primeira vez indo para Kamoshira Isso ainda é parte do Palace A cidade pode não ter sido distorçada Mas foi a consciência Palace rulers may have been criminals Mas eles foram social enough To know the city layout Mas Futaba provavelmente não Em fato, eu acho que ela não está nem interessada No mundo fora Portanto, por que a coisa toda é um deserto Entendido A questão da sua vida Eu confio que muitos famosos criminosos São shut-ins como ela Mas, espero que isso não temos que Vamos fazer todo esse deserto No futuro Isso não pode ser o caso Muitos cidadãos de alto-classes Travam por limo ou avião Então, eles não conhecem ou importam A vida de cidade A avião? Mano, isso parece muito bom Eu quero dizer, você quer ir para um Palace Pálas bem abaixo das cloudas Se você puder? Eu acho que um banco voando é Certo, obrigado Eu tenho que dizer, mas O tema da área Além da distorção É fascinante Dependendo do criminoso Ok, depois de tanto tempo enrolando Depois de tantos preparativos Faltando 21 dias Para o nosso prazo com o Medjad Nós vamos poder finalmente Entrar no quarto Palace Desse jogo Dessa vez pra valer E roubar o coração De Futaba Sakura A garota que Não superou ainda A morte da sua mãe E se culpa por ela Até hoje Mas bom Espero que vocês estejam ansiosos Porque no próximo episódio De Persona 5 Royal Iremos rushar esse Palace Iremos fazer tudo De uma vez só Espero que vocês estejam ansiosos Até lá Tchau 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 Tchau